De volta com 6 horas notícias, eita, vamos de zap zap 6 e 25, um abraço aí para o meu querido Júlio Rodrigues, ele e o Mário Adolfo fizeram aí essa machinha de carnaval do zap zap, muito bacana e você pode participar com a gente também no whatsapp 993276649, 993276649, já já vou falar das mensagens que estão chegando aqui, das fotos que estão sendo enviadas para o nosso whatsapp, é só no zap zap, 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 eita, Lelê, que alegria bacana, 6 e 25, já já eu falo sobre as mensagens que estão chegando aqui, continua enviando mensagem no 993276649, que agora a gente vai falar sobre o outro assunto, você vai saber agora como é a rotina das costureiras, neste período de carnaval, é os bastidores do carnaval, porque nossos repórteres mostram que elas produzem as fantasias com muito bom humor, olha só a energia das costureiras, a reportagem é de Patrícia de Paula e Walter Araújo aqui na tela dos 6 horas. SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua, oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia, Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. A rocha alvorada, oh meu Deus, obrigado pelo dom da vida, é cantando assim que as costureiras pessoas trabalham dia e noite. A missão aqui é preparar 600 peças para a bateria da escola de samba. O trabalho é puxado, mas elas contam que o amor pela escola é maior, tem hora que os olhos ficam cansados. Já tá tudo, aí nessa hora tem que parar, não adianta força não, isso já é 2 horas da manhã, né. Por aqui a ajuda vem de todos os lados, é um tal de corta pra lá, cola pra cá, sempre com o olhar nos detalhes. O corre-corre no barracão não é fácil e quando bate o cansaço tem uma técnica infalível para se manter de pé. Bota um som, passa rápido a hora. Como ninguém é de ferro, tem a parada para as refeições, mas olha, tem que seguir o horário. É aí que a Dona Socorro entra em ação. Tamba aqui, o negócio tá bom hoje, hein. Refeijoada, aqui fangue planado. Tem muita gente também trabalhando nas alturas. Olha só quantas pessoas trabalhando nos carros dia e noite para conseguir fazer desse carro uma grande obra de arte para apresentar aí um samba-enredo com tudo em cima, com colorido especial e contando a história. O enredo da escola esse ano é a importância da inclusão de pessoas com deficiências, com destaque para a síndrome de Dow. Elas não querem saber se estão cheirando cola, se estão pegando no ferro, se estão colando, queimando os dedos. Elas querem fazer o melhor para que a escola brilhe. A homenageada é a Tati Piancastelli, que faz um trabalho de consciência sobre a síndrome no Brasil. Os pais dela vieram de Miami, Estados Unidos, para acompanhar os últimos preparativos. Uma festa desse tamanho e uma construção tão grande, né, que a gente sabe que vai atingir milhões de pessoas, isso vai ter um efeito muito positivo. Essa lágrima é de emoção? É. Olha, eu já acompanhei muito carnaval, já fiz várias transmissões. carnaval em Manaus e o trabalho que as costureiras fazem é fantástico. Essa energia, elas levam para a avenida. É impressionante, é impressionante. E aí vale a gente ressaltar que é a primeira vez que uma escola de samba faz esse tipo de homenagem, né, aos portadores de deficiência. Então, é muito bacana, é bacana essa energia lá do Unidos da Alvorada. Todas as escolas têm a mesma energia, né, as costureiras, as pessoas que trabalham nos bastidores, assim, é fantástico a gente ver o pessoal trabalhando com muito amor pela escola. Parabéns a todos os componentes, os integrantes da escola de samba aí do Unidos da Alvorada e das outras escolas que estão empenhadas aí para fazer o melhor carnaval até agora. Bom, de Manaus a gente vai para Novo Remanso, interior do Amazonas, onde a plantação de abacaxi, olha, deu um salto fantástico com a chegada da tecnologia e a mecanização. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela de 6 horas é o Jackson Salvaterra. A produção de abacaxi alcançou nos últimos anos 94 milhões de unidades de fruto em média, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Água Pecuário e Florestal do Amazonas. Novo Remanso, no município de Itacoatiara, é a maior região produtora. A produção de cultura hoje é o que a gente faz para diminuir a infestação de pragas e doenças e hoje eles plantam uma área de abacaxi e depois eles mudam para campo ou mudam para graviola ou maracujá e isso está sendo orientado para eles e eles estão aderindo a essas orientações e é o que faz a diferença para que aqui no Novo Remanso não tenha tanta infestação. O que tem hoje tem diminuído cada vez mais. São aproximadamente 3.900 produtores do fruto rico em vitamina C e Novo Remanso. Nesta propriedade, a área de cultivo alcançou 4 hectares. A maioria dos produtores aumentaram sua produção, plantaram mais por ter a facilidade da área mecanizada, que paga mais quantidade de espéu em uma área. De acordo com o IDAM, a região de Novo Remanso é responsável por 80% da produção de abacaxi do Estado. Depois da mecanização, a estimativa é que esse número aumente cerca de 30% em relação ao ano de 2019. Esta área de 11 hectares está produzindo mais de 230 mil frutos. O produtor emprega 8 pessoas. Parte da produção é vendida em Manaus. Quando nós trabalhávamos com a área queimada, é mais dificultoso, é mais pesado o trabalho. E com a área de mecanização, se traduz em uma tarefa mais fácil, fica mais fácil produzir hoje. Mas nem sempre o preço do abacaxi agrada aos produtores. Elogilso conta que muitas vezes não vale a pena levar os produtos para a capital. Depende do tempo, porque tem tempo que dá vantagem, quando melhora de preço em Manaus. Que nem o tempo desse que diminuiu agora, está com poucos dias, melhorou de preço em Manaus. Fica bom de coisar, mas tem tempo que a gente troca o dinheiro de vestido pelo dinheiro da venda. Só faz trocar o dinheiro. Mas não tem prejuízo. Com o crescimento da produção, a estimativa para a colheita deste ano é que chegue a mais de 105 milhões de frutos. Um crescimento de 30% em comparação com a safra passada. Olha, e poucas pessoas sabem que o abacaxi lá do Novo Remanso é o mais gostoso do Brasil. Ah, mas você está falando porque isso é amazonense. Negativo, é porque vocês não conhecem os frutos de fora. E nem o pessoal de fora conhece o abacaxi regional aqui. Porque no dia que provar, meu amigo, o que vai ter de exportação. Inclusive aqui em Lindóia, quando a gente viaja aqui para Itacoatiara, em Lindóia, separa. Rapaz lá, o cara vende o abacaxi cortadinho, bonitinho, geladinho. Eu estou com água na boca já. Porque é doce. Pense no abacaxi doce. É mais doce do que qualquer outro abacaxi. Vale a pena muito. Bom, mudando de assunto agora, 6h33. Um homem furtou a motocicleta de uma residência no município de Manacapuru, no bairro da Liberdade, antiga Rua A. Quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6h é o meu querido Marcelo Bezerra. Isso mesmo, era por volta das 13h da tarde de sábado, que um criminoso entrou numa residência de uma família na rua José Soreano, número 2345, no bairro da Liberdade. Ele estava andando na rua ali, como não quisesse nada, olhava para o lado, olhava para o outro. Vinha que não tinha ninguém na rua, na avenida. Ele aproveitou que o portão estava aberto da residência e entrou. A família estava almoçando. Foi na hora que ele pegou a motocicleta, que você está vendo aí nas imagens, arrastou, com certeza estava com aquele chapulim, aquelas chaves, né, que os bandidos utilizam para clonar motocicletas, clonar chaves de veículos. Nós estávamos almoçando, né, acabamos de almoçar já, e quando deparamos com, saímos, foi umas duas e meia, saímos para ver a moto, a moto já não se encontrava mais. Aí foi quando nós deparamos que a moto foi furtada. Mas eu queria muito que, se alguém encontrasse, se tivesse paradeiro dela, ligasse para esse nosso contato aí de número. Agora, no momento que esse bandido entrou na residência, vocês não escutaram nenhum barulho? O portão estava aberto? Como que foi? Nós não escutamos nenhum barulho, não. Porque quando ele entrou, ele saiu calado, ele. Caladinho mesmo, ninguém viu, não ouviu nada, nós. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando a programação da TV em Tempo, a motocicleta foi furtada na rua José Soriano, número 2345, no bairro da Liberdade, que todo mundo conhece. E a moto, que foi levada por esse criminoso que está aparecendo aí na sua tela, cara de pau, ser vergonho, que deveria estar trabalhando, capitão no quintal, estava cometendo crimes aqui da cidade de Manacapuru. Ele levou uma Honda CG 150 de cor cinza, de placa JXA8941. Então é isso, pessoal. Quem subiu o paradeiro dessa motocicleta, repetindo mais uma vez, é uma Honda CG 150 de cor cinza, de placa JA, JXA, melhor dizendo, 8941. E também você que viu esse bandido aí, que está aparecendo na sua tela, pode ligar para a delegacia daqui de Manacapuru, ou então por disque de denúncia para a Polícia Civil 181. Sua identidade será mantida no mais absoluto, o singilo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E, ó, o governador Wilson Lima esteve em Careiro Castanha nesse fim de semana e anunciou para o município. Ele aproveitou para entregar também o asfaltamento de um ramal na BR-319. A Jackson Salvaterra traz os detalhes aqui na tela. No município, o governador visitou as obras do CET, que já está com 70% da obra concluída, além de ver a estrutura do hospital municipal. O Wilson Lima também aproveitou a ida ao Careiro Castanho para entregar o ramal Cinturão Verde, asfaltado no quilômetro 84 da BR-319, além de anunciar a reforma de mais três escolas estaduais, revitalização de mais dois ramais e outra vicinal asfaltada que deve ser entregue em março. Era um sonho antigo em que o governo do estado, hoje, tem a oportunidade de vir aqui e de fazer essa entrega. Quarenta anos as pessoas tinham senseio, né, e graças a Deus, através do governador Wilson Lima, a gente está inaugurando esse ramal. O ramal tem nove quilômetros e meio. Os moradores contam que esperaram cerca de quarenta anos pelo progresso. Esse ramal hoje é o desenvolvimento daqui do município do Castanho, do Castanho e do Genuacá, né? Eu acho que era nosso sonho, quarenta anos nós esperando. Muito bom receber esse asfalto, a gente sofreu muito, a gente ia até o garapé do sol, quando enchia a gente tinha que ir a pé até o final. Hoje é muito bom. A gente vai muito rápido no Castanho, se acontecer alguma coisa a gente chega logo no hospital. Antes, a gente precisava ir para Manaus, porque era mais fácil chegar em Manaus do que chegar no hospital do Castanho. No ramal moram cerca de quatro mil famílias, na maioria agricultores, beneficiados com a entrega do ramal asfaltado. Agora, eles vão poder fazer o escoamento da produção em menos tempo. Legal. Ó, o Amazonas tem quase nove mil presos em unidades prisionais do Estado. Você sabia disso? 53,8% desse total aguarda pelo julgamento. Pelo menos é o que diz o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. A Bárbara Mitoso está ao vivo com a gente e vai conversar sobre esse assunto. Ô, Bárbara, muito bom dia para você. Esse número é muito expressivo e coloca o Amazonas em uma colocação não agradável, não tão agradável em relação a essa crise carcerária que o país vive, né? É verdade, Márcio. Bom dia novamente. Bom dia novamente para você que acompanha as suas horas notícias. É um número bastante expressivo de verdade. O que é que acontece? A gente, infelizmente, aí está nessa posição de segundo lugar. Perde apenas para o Piauí, que tem 60% dos presos provisórios sem condenação, sendo que a média nacional é de um pouquinho mais de 33%. Agora, para a gente entender melhor a gravidade disso, vamos transformar em números, né? O Amazonas, ele possui 8.931 presos, sendo que, como você falou, mais da metade está aguardando condenação. E o detalhe, a capacidade das nossas unidades prisionais é de apenas 4.412, né? Ou seja, aí mais da metade, mais que o dobro aí de superlotação. E o detalhe, essa quantidade de presos está dividida em 19 unidades prisionais, sendo que das 19 unidades prisionais, apenas 7 são de fato prisões. E dessas 7, duas são femininas. Ou seja, as outras unidades prisionais, na verdade, são delegacias, né? Os presos estão aí lotados nas delegacias, o que não deveria, porque a delegacia, na verdade, Márcio, deveria ser somente uma passagem, né? Algo bem provisório, o preso deveria ficar no máximo 24 horas para depois ser transferido, de fato, para a unidade prisional, só que está superlotado. Inclusive, a gente entra também numa outra discussão aí com relação à tornozeleira eletrônica, que foi criada essa medida justamente para tentar desafogar os presídios. Mas a gente vê aí, os números não mentem, né? O DEPEN aí acabou divulgando essa informação agora no final de semana e aí a gente vê que realmente tem muita gente ainda dentro da prisão e, inclusive, aguardando a condenação. E aí a gente entra, na verdade, em várias discussões com relação ao poder público, que precisa ter um olhar mais crítico, um olhar mais aprofundado com relação às unidades prisionais. E o detalhe, né? A gente sabe também que a gente não pode só criticar, Márcio, mas assim, o que acontece? A gente sabe que na época em que foram criadas essas prisões, não tinha tanta criminalidade. Ou seja, vai crescendo a criminalidade e o poder público acaba não acompanhando isso para poder aumentar aí a capacidade nas prisões, fazer, de repente, novas unidades prisionais. Não sei, né? É uma discussão que a gente tem que entrar aí, né, Márcio? E, Bárbara, e olha, eu vou te falar uma coisa. Já tem tempo que o Estado luta para conseguir verbas, para construir novos presídios aqui no Estado. Inclusive, existe uma verba contingenciada no governo federal de aproximadamente 227 milhões de reais para esse ano de 2020. Mas o sistema é muito burocrático. E, como você bem disse, foi criado o sistema de tornozeleiro eletrônico justamente para desafogar um pouco, né, as unidades prisionais. Mas a gente sabe que isso aí não leva a nada. O que precisa ser feito é um trabalho em conjunto. Governo do Estado, governo federal, poder judiciário, na questão de julgar os processos de forma mais célere, né? Então, tudo isso precisa ser feito, tudo de comum acordo, né? Já, já, eu volto a falar com você, Bárbara. Obrigado pelas informações. 6h42, a gente segue falando sobre esse assunto. Porque essas questões, elas precisam ser colocadas para serem debatidas. Se existe um... onde o governo federal disponibiliza para a construção de presídio, e, num primeiro momento, os presídios seriam construídos em cidades como Manacapuru, Parintim, cidades polos, né? Existir mais de 227 milhões, 37 milhões seria para a construção desses dois presídios. E, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, nas unidades prisionais, como a Bárbara falou, né, existem aí um número muito grande de detentos, tanto no regime provisório, como no regime semiaberto, né? Nos casos dos presídios do interior que funcionam como delegacias, 456 estão em regime vejado e 1.276 no provisório e pouco mais de 500 do semiaberto, né? Agora, segundo a SEAP, o Estado enfrenta essa deficiência no sistema carcerário, mas também outros Estados passam pelo mesmo problema. Só que aqui no Estado do Amazonas, a situação é um pouco mais grave, porque nos últimos quatro anos, Manaus registrou duas rebeliões em presídios. Duas rebeliões. Aí que a gente fica preocupado com a situação, né? Porque, como essas questões, elas abalam a segurança pública, e aí a gente se depara com essa situação de presídios aqui na capital e delegacias que funcionam como unidades prisionais no interior do Estado. E aí a gente vê como a capacidade e a estrutura, ela é ineficiente. Lembra do caso que aconteceu em Fonte Boa? Pois é. Não tem, não tem. São policiais que funcionam e trabalham como agentes penitenciários, uma estrutura que não comporta o número de presos. Inclusive, se não me falha a memória, minha diretora, isso é contra a legislação, né? É contra a legislação. As delegacias funcionarem como unidades prisionais. E aí precisa ser feito algo o mais rápido possível. Inclusive, o secretário de administração penitenciária disse que está em contato com o governo federal, porque o governo federal pede que apresente um projeto. E, geralmente, esse projeto, ele é muito burocrático. Aí o que o Estado está fazendo? Está buscando o apoio do governo federal para que esse projeto já venha todo planejado, orçado e tudo mais, para que esse valor seja liberado e aí o Amazonas possa construir novos presídios no interior do Estado. A gente vai aguardar, porque a promessa para esse ano é que novos presídios sejam construídos no interior do Estado para desafogar um pouco o sistema prisional aqui da capital. E olha só, após uma denúncia anônima, policiais do Batalhão Ambiental apreenderam cerca de 300 quilos de pescado ilegal e quase um quilo e meio de ouro sem procedência, meu amigo. Já, já vou trazer os detalhes. Não saia daí. Eu volto já.